O Diego tinha 15 anos nessa época, eu ia fazer 16. A história do Diego Costa é uma história como a de tantos outros meninos que aparecem no futebol. Apareceu num dia normal para fazer apenas um teste conosco. Ele não veio originário de nenhum outro clube. Um tio dele nos procurou, procurou um olheiro nosso que trabalha conosco até hoje, que é o senhor Moacir, apelido de Jabá, figurinha carimbada aqui na nossa região. E pediu para ele para que pudéssemos dar uma oportunidade para que ele fizesse um teste conosco. E o Diego, como predestinado que é, ele chegou no dia certo, na hora certa. Chegou num dia que realmente precisávamos de um jogador ir para a posição que é a que ele estava se qualificando. Nós iríamos fazer um torneio no Rio de Janeiro e nos preparativos nossos para o torneio, o menino da posição dele se machucou, não pôde viajar. E, como eu falo, estrela é estrela, aí chegou justamente nesse dia. Então foi dito a ele e ao tio se ele podia fazer o teste, mas na viagem conosco. Se o tio autorizasse, porque era de menor, ele iria na viagem e a gente aproveitaria. Não era um jogo valendo, então não precisava estar registrado na federação, nada. Mas aí ele iria na viagem e assim faríamos os testes com ele na própria viagem. E ele foi, como mais um menino, né? E chegando na viagem já deu para perceber que ele era muito acima dos meninos que estavam conosco já há um, dois, três anos treinando. Então, assim, foi essa a chegada do Diego aqui conosco. Umas três vezes, no mínimo, aconteceu dele querer desistir do jogador. Principalmente porque na casa dele, os primos dele, todos trabalhavam, todos ganhavam, todos tinham uma profissão, bem ou mal, mas tinham uma profissão. E atingiam os salários na época, que eles trabalhavam lá na 25 de março, ganhavam algo em torno de dois mil reais, sei lá, mil e quinhentos. E para aquela época era um dinheiro enorme, né? E aqui, o que o clube podia dar para ele? Nós dava uns duzentos reais, trezentos reais, que é um menino de 15 anos. É o que, sabe, era uma ajuda de custo só para ele se manter mesmo, pagar a condução e vir treinar. E ele sofria aquele, sabe, a família toda hora enchendo o saco, falando, desculpa a expressão, falando muito para ele, falando muito. E ele, toda hora, ah, eu vou arrumar emprego, não vou mais ser jogador, sabe? Não vou arrumar emprego. Aí eu ia lá, conversava, explicava. Chamei ele para voltar a jogar bola no mínimo três vezes. No mínimo. Essa foi, sabe, que eu fui na casa dele e pedi para que ele voltasse para jogar bola. E aí E aí E aí E aí Então, eu já estou aqui vai fazer uns dois anos já, já disputei alguns campeonatos aqui e eu tenho um grande amor aqui pelo pessoal, que eles me ajudaram bastante já. Então, estou aqui mais para querer também retribuir a ajuda que eles me deram. Eu sou atacante e jogo pelo lado direito do ataque, como um ponta, praticamente um ponta direita, mas um pouquinho mais fechado. Ah, é bem gratificante, muito gratificante, porque querendo ou não, ele é um ídolo para mim e saber que ele saiu daqui ainda dá mais motivação ainda, porque eu assisto ele jogando e ele é um cara fantástico realmente e isso acaba motivando cada vez mais para poder um dia chegar lá onde ele está também. No espelho, ele é um fazedor de gol, eu também sou atacante e pretendo chegar no mesmo nível que ele, se Deus quiser. Então, às vezes acaba ficando um pouco empolgado, né? Eu acompanhei a história dele, estudei um pouco sobre a história dele e vi que a trajetória é um pouco parecida, mas ainda tem muito, muita coisa, muito degrau para subir para chegar onde ele está, né? Muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo.